E aí pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vlog de produção. Eu vou estar aqui falando tudo sobre esse trabalho aqui e vou estar falando o tamanho, o peso, por quanto eu vou estar vendendo. Vou estar mostrando no final ele aberto por completo. E antes de começar o nosso vlog, queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar aquele like, aquele positivo para a gente, para estar nos ajudando cada dia mais. Se possível, compartilhar o nosso trabalho para estar nos ajudando a desenvolver nosso trabalho no nosso engajamento. Então pessoal, esse trabalho aqui é um tapete, são dois tapetes na verdade. Mas ó, deixa eu mostrar para vocês que lindos que são esses tapetes. É muito escuro, porém, ó, são dois tapetes que eu fiz. E eu fiz com a cor crua, com a cor maçala, com o preto. Então, ó, olha só como é esse modelo. Não fiz por trabalho de ninguém, não fiz por modelo pela internet de ninguém. Eu fiz apenas aqui dessa forma, ó. Eu comecei com a florzinha Estrela do Mar, que já tem aqui no canal. E aqui, ó, eu fiz duas carreiras com o fio... Os quadradinhos eu fiz da seguinte forma. Eu fiz duas carreiras com o fio maçala, ou bordô. Na verdade, é o bordô, não maçala. Eu fiz duas carreiras com o fio bordô, depois eu uni os quadradinhos, são três. E depois eu fiz mais duas carreiras circulando. Aí, eu trabalhei para dar uma abertura, né, para vir para a próxima cor. Eu trabalhei duas carreiras com o fio cru, ó. E depois, trabalhei mais cinco carreiras com o fio preto. E aqui, ó, trabalhei duas carreiras fechadas, de pontos fechados. Uma com o cru e a outra com o bordô. Aqui, no bico, eu resolvi fazer dessa forma, ó. Eu fiz um bico, que é aquele mesmo que eu trabalhei no coração, no tapete coração. E aqui, eu fiz da seguinte forma, ó. Um leque, que é de dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos. Fazia três correntinhas de separação, ó. Pulava aqui na parte oval, apenas cinco pontos. E na parte reta, na parte reta aqui, ó, do trabalho, eu pulava seis pontos. Então, eu pulei seis pontos. Aqui dentro, eu trabalhei um total de sete pontos altos. É... E depois, vim contornando com pontos baixos. Fiz os dois iguais. É... Tá o mesmo tamanho. Eu não sei se vai ter diferença na hora do peso, mas os tamanhos estão iguais. Não é um tapete grande, gigante. Mas são tapetes, digamos, de tamanho... Um tamanho legal. Tapete de porta mesmo. Então, eu vou tá aqui agora, vendo o tamanho que esse primeiro aqui ficou, ó. A gente vai ver se eles ficaram iguais. Deixa eu tirar aqui minha balança. Ele ficou com setenta e um centímetros de comprimento. Deixa eu ver aqui a largura. Quarenta e nove. Setenta e um por quarenta e nove. Esse primeiro ficou. Vamos aqui no segundo, ó. Deixa eu medir pra vocês. No final, eu vou tá abrindo ele ali no piso pra me mostrar pra vocês. Ele, digamos, por completo. Eu ainda utilizei, ó, três pérolas. É... Setenta e um. Vamos ver se dá quarenta e nove pra ser igual. Quarenta e nove, pessoal. Tá igualzinho. Vamos ver se o peso vai ser igualzinho. Pode ser que tenha alguma coisa de diferente. Porque depois eu vou falar pra vocês o que eu fiz de diferente nesse jogo aqui. O peso vai ter um pouquinho de diferença. E eu vou falar já já pra vocês quando eu pesar. O que foi que eu fiz de diferente nesse tapete. Deixa eu dobrar aqui, ó. Deixa eu dobrar bem, dobradinho. Pra gente ver. No tamanho, eles estão iguais. Agora, no peso, vamos ver. Eu acredito que tenha diferença no peso. Depois eu falo pra vocês o que foi que eu fiz. Vamos ver se o primeiro aqui. Trezentos e oitenta e oitenta e uma grama. Ele não é tão econômico, não é? Mas eu agora vou dobrar aqui o outro. Pra gente ver se vai dar... Se vai ser o mesmo peso, mas tem uma diferença. E esse aqui é o da diferença. E eu já vou falar pra vocês o que foi que eu fiz de diferente. Porque mesmo com o mesmo tamanho certinho, mas tem uma diferença. Olha só. Esse ficou mais leve. Seis graminhas. Deixa eu falar o que foi que eu fiz de diferente aqui, pessoal. Ó. Esse aqui, eu trabalhei... Essa parte aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa... Esse aqui eu trabalhei com o bordô. E esse eu trabalhei com o vinho. Só que esse vinho aqui, que eu fiz... Eu fiz ele com o fio de número quatro, só que duplo. Então, eu achava que esse aqui, que é o que ficou mais leve, seis gramas. Ele ia ficar, digamos assim, com o peso mais pesado do que o outro. Deixa eu dobrar aqui e pesar os dois. Pra mim ver quanto eu gastei de material nos dois. E vou tá falando também o preço pra vocês. Ó. Deixa eu colocar aqui. Agora, deixa eu dobrar aqui o outro. Pra mostrar pra vocês. Quanto eu... Eu vou... Vou... Gastei de material dos dois. Ó. Setecentas e cinquenta e quatro gramas. Os dois tapetes estão. E eu vou tá vendendo a trinta e cinco cada um desses tapetes aqui. Ele é mais trabalhado, porém, ele não é tão grande, né? Ele não é um tamanho, assim, digamos, setenta e cinco, oitenta centímetros. Então, a trinta e cinco reais, pra mim, tá um preço que tá saindo no esperado. Ele também é, assim, um pouco trabalhado sobrinhas também. Esses aqui eram já todos barbantes utilizados, já. Não eram barbantes fechados. Então, agora, eu vou tá abrindo ali no piso pra tá mostrando pra vocês os dois como ficaram. E como fica bonito depois que você vê ele aberto. Eu vou abrir aqui e já mostro pra vocês. Olha só. Que visão maravilhosa. Olha. Deixa eu pegar o outro. Olha só, pessoal, como é bonito esse tapete com preto. Geralmente, o pessoal tem um pouco de preconceito com o preto, né? Muita gente não trabalha muito com o preto. É, mais cores, digamos, voltada pra vermelho, pra rosa, pra goiaba. Enfim, mas o preto, ele é sempre meio deixado de lado. Mas ficou, ó, muito bonito. E assim, ó, os dois, como estão mesmo do mesmo tamanho, ó, ficaram muito, muito bonito. E é isso, pessoal. A combinação das cores, realmente, a gente não tem como dizer se tá bonito ou feio. Quem tem que gostar é a cliente. Então, é isso. O vídeo de hoje era sobre esse vlog de produção desses dois lindos tapetes que eu fiz. Como eu já falei, não fiz por passo a passo. Fiz, digamos assim, semelhante a muitos outros que tem, né? Mas não fiz por passo a passo. E eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido esse modelinho. E, ó, fica a critério o gosto. E eu gostei bastante. Gostei também dessa parte das flores, ó, que dá um detalhe especial. Então, é isso, pessoal. Um grande beijo pra vocês. Olha meu pezinho aqui aparecendo. E até o nosso próximo encontro com mais um vlog de produção. E até o nosso próximo encontro.